Música 2020 Este é o ano que estamos descobrindo o quanto somos capazes de criar soluções diante das adversidades reforçando a capacidade de aprender coisas novas Nós vamos realizar o Maker Day Brasil mas de um jeito bem diferente Vamos experimentar uma edição totalmente online onde toda a comunidade poderá se conectar e compartilhar suas práticas e ideias Bem-vindo ao Maker Day Brasil Música Música Olá pessoal Estamos aqui hoje para a terceira edição do Maker Day Brasil Sejam bem-vindos ao American Space CCB Goiânia O Maker Day Brasil 2020 está incrível com atividades voltadas para o STEAM Você sabe o que é o STEAM? São atividades que envolvem ciência tecnologia, engenharia, artes e matemática Hoje você vai descobrir o cientista que há em você ou engenheiro ou artista que habita em você Gostaria de ressaltar que nossas oficinas foram gravadas seguindo todos os critérios de segurança estabelecidos pela OMS Então, vamos começar? Chegou a hora de fazermos o experimento Phone Speaker que é uma espécie de amplificador para o som do seu celular Para você que gosta de ouvir música no celular você vai obter uma melhor qualidade do som que você está ouvindo Perceba a diferença no som que nós se façamos de segurança Você percebeu que o som aumentou, que a qualidade do som ficou melhor? Portanto, vamos ao princípio ativo, como as ondas sonoras estão funcionando aqui nesse experimento. Como nós sabemos, à medida que o som é dissipado aqui do celular, as ondas começam a se misturar com todas as ondas sonoras do ambiente. Mas quando você coloca o seu celular aqui no amplificador, todas essas ondas são canalizadas para perfurarem ou para transitarem a partir do tubo. E elas vão sair do outro lado com uma reverberação muito melhor. Assim eles vão aumentar a capacidade do som, diminuindo ou até melhorando a qualidade do grave e do agudo das ondas sonoras que vão chegar até o seu ouvido. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Titi Jaqueline, bem-vindos ao Maker Day Brasil 2020. Nós estamos aqui no American Space do CCBO em Goiânia e nós vamos aprender a fazer um fone speaker, que é o nosso amplificador de som. Vamos lá? Para fazer o nosso fone speaker, nós vamos precisar de materiais muito simples. Copinhos descartáveis, nós vamos precisar de quatro copinhos. de esse rolinho, que é aquele rolinho do papel toalha que você tem na sua cozinha, tá bom? Um celular para você poder marcar onde nós vamos cortar. Um estilete e fita se você necessitar. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Para ter certeza de que não vai ter problema no nosso som, agora nós vamos vedar essas arestas usando a fita, tá bom? Vamos lá? Prontinho, só para ficar bem firme o nosso copinho, tá vendo? E o nosso speaker está pronto, agora nós vamos colocar o celular e testar. Coloquei meu celular. Olha só que legal! Olha a diferença! Ficou bem legal, né? E é isso aí, pessoal. Por favor, fique de olho nas próximas oficinas. Tchau, tchau! É isso, pessoal! Sejam bem-vindos ao Maker Day Brasil!